Pedro e Tito Na roça, a mamãe foi trabalhar Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa o menino dormir sossegado Na, na, neném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça, a mamãe foi trabalhar Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa o menino dormir sossegado Música 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 Música